Escuta, a gente grava. A gente grava, já temos 60 vídeos no nosso canal do YouTube. Esse aqui é o vídeo do meu 61, então, 61º vídeo. Já sei, já sei. E tem gente do mundo inteiro que tem assistido esses vídeos, né? Então, a gente tem visto com muita alegria que isso tem que ser um canal de bênção nas mãos de Deus pra trazer a palavra pra locais onde a gente não poderia chegar, né? Então, com o Ministério de Rios Valor, a gente não tem canal de televisão, né? Não tem nem rádio, né? Então, pelo menos, a gente grava e manda pro YouTube, né? A gente ganhou uma afirmadora legal. Então, antes era uma afirmadora um pouco, uma definição ruim, era movida a lenha, né? Mas essa daqui é legal. A gente ganhou de uma irmã que nos abençoou muito nesse início. Então, atendendo a pedidos, né? Mandar um abraço pra galera da Noruega. Quando tem um monte de crente na Noruega que escreve pra gente, né? Então, fala que foi edificado. Então, atendendo a pedidos, fica aí o nosso abraço, né? Pra galera da Noruega. Mas tem gente dos Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Canadá, França, do mundo inteiro. A gente tem visto acessos aí. Tem sido um canal de bens. Claro, tem brasileiro no mundo inteiro. Impressionante, né? Brasileiro se espalha, né? Então, vai pro mundo inteiro aí. E hoje, então, nós vamos trazer um tema que eu acho que é um tema muito interessante. Vai trazer uma edificação e vai expandir o seu conhecimento do mundo espiritual. E, evidentemente, isso vai refletir na sua conduta, no seu caminhar. Quanto mais você conhece de Deus e das coisas de Deus, maior vai ser a sua fé, né? Maior vai ser o seu discernimento, né? Maior vai ser a sua força no momento das fraquezas. Porque Deus vai estar te fortalecendo. Nós vamos falar de um tema sobre anjos e demônios à luz da Bíblia, né? Esse é um assunto que daria, assim, um seminário. Tranquilamente, eu poderia falar dez horas desse tema aqui, especialmente sobre os anjos. Que é um assunto que eu gosto muito, mas me interessa bastante. Mas vamos falar um pouco também sobre a demonologia à luz da Bíblia, para te agregar conhecimento. Por quê? A Bíblia fala de demônios. Se a Bíblia fala sobre demônios, significa que é importante que você saiba sobre esse assunto. Porém, apenas saber sobre os demônios não te dá autoridade contra os demônios, né? Não te dá autoridade. Eu conheci muita gente que entrou nessa, de batalha espiritual, e ficou tão preocupada com o demônio. Existe até um provérbio, um ditado. Ele disse, olha, se você luta contra monstros, tome cuidado para não se transformar num deles. Fica aquele negócio tão impregnado na cabeça, que tudo é demônio, e de repente a pessoa pira. Conheci muita gente que pirou nisso. Então, porque a gente não tem que ter a mediação, tem que ter o equilíbrio da palavra, né? Então, é importante conhecer? É importante. Mas não vamos dar ênfase para isso. Vamos dar ênfase. É importante como estratégia de combate. É importante conhecer, como por exemplo, você saber quantos planetas tem no sistema solar. É importante saber como atitude de conhecimento vai te agregar algo para a batalha. Mas o que vai te dar a verdadeira autoridade espiritual é conhecer a palavra de Deus. Conhecer a Deus, não conhecer o diabo. Mas é importante conhecer o adversário. É uma estratégia de guerra. Vamos conhecer um pouco a luz da palavra. Eu vou falar devagar, vou procurar. Eu tenho uma dificuldade de falar lento. Eu estou acostumado a ministrar seminário de 10 horas. Então, é um desafio para mim trazer uma palavra e compactar essa palavra. E ainda mais falar devagar. Eu tenho que falar devagar porque eu tenho ficado assustado com o que a gente tem visto de amostra do povo de Deus. Como está faltando conhecimento em nosso meio. Falta muito conhecimento. Eu recebo e-mails, 300 e-mails por dia. E às vezes eu recebo e-mails de líderes, e-mails de pessoas que estão na igreja há 15 anos, há 20 anos, com perguntas primárias. Daniel, como é que eu faço para me consagrar? Porque nunca foram ensinados. Nunca ninguém ensinou. Porque hoje se fala tanto na prosperidade, na cura e tal. E estão esquecendo de falar em santidade, em santificação, em consagração, em vida com Deus, em amor, em perdão, em unidade. Estamos deixando esses temas de lado. Então, é importante a gente estar resgatando esses temas aí. Nós vamos falar então sobre eles. Vai agregar conhecimento para você, mas reiterando. Apenas o conhecimento do diabo não te dá autoridade contra ele. A Bíblia fala sobre essas entidades. Eu vou ler para vocês Efésios 6, 12. Vou citar vários versículos, se você não conseguir pegar aí, depois você pode assistir no YouTube. Dá um pause lá, você vê direitinho. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo está nos dando uma orientação. Fala em hostes, fala em principados, fala em potestades, fala em entidades que estão nas regiões celestiais, ou seja, em uma esfera espiritual, não é em uma esfera natural. Então, existe uma batalha que é travada no mundo espiritual contra essas entidades. E elas são muitas, são muitas. Hostes, principados, está no plural. Potestades, está no plural. Então, uma quantidade grande de entidades que nós estamos combatendo a cada dia. Jesus também, ele vai citar manifestações, muitas vezes Jesus, ele vai expulsar demônios. Então, se é narrado isso nas escrituras, é sinal que isso tem uma importância, uma relevância para a sua vida espiritual também. Jesus, ele expulsa os demônios, mas detalhe, ele não bate papo com o demônio. Não bate papo. Então, não perca tempo. Aí, demônio, como é que está o inferno? Muito quente lá, demônio? É, aqui é o Rio de Janeiro, fez 40 graus, né? 41, né? Aqui está quente também. Então, não fica perdendo tempo. Manda embora. Ah, mas Jesus perguntou para o demônio, qual é seu nome? E uma coisa interessante que o demônio responde, está em Marcos 5, 9, só estou citando a referência. Jesus, ele pergunta para o demônio, qual é seu nome? E o demônio responde que é legião. Nós somos muitos. E isso não abre precedente para você ficar perguntando para o demônio, conversando com ele. Não abre. Manda ele embora. Por que Jesus fez a pergunta? Porque essa pergunta nos remete ao ensinamento. Então, legião, mais uma vez, muitos. Não disse o nome. Meu nome é fulano, beltrano, ciclano. Não, foi legião. Somos muitos. Seria uma multidão. Uma legião romana, se reportando ao contexto da época de Jesus, tinha 6 mil homens. Então, pelo menos 6 mil demônios estariam sobrepujando aquele rapaz ali, aquele homem ali. Então, aquilo ali nos dá um ensinamento que muitos demônios podem sobrepujar uma única vida. Mas não abre um precedente para você conversar com o demônio. A gente vai ver só o desdobramento, às vezes, dessas conversas com o demônio que acabam dando. Os demônios, eles, claro, vão ser opositores à sua vida, porque eles querem roubar, matar e destruir. É o pai da mentira, homicida desde o príncipe. Ele vai tentar matar a sua fé, matar a sua alegria, roubar a sua felicidade. Ele vai vir para subtrair coisas. E o que essas entidades podem fazer? Aí sim, podem causar isso. No entanto, deixa aberto aí Daniel, capítulo 10, de 5 a 19. Deixa só aberto. Então, o que acontece? Então, os demônios vão tentar subtrair. Ao nosso lado, Deus, então, dá ordem para os anjos acamparem ao nosso redor. Para nos protegerem, para nos guardar. Então, os anjos estão a serviço de Deus para ser carnais de bênção aos filhos de Deus. Ao ser aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. O que os anjos podem fazer? A quantidade de anjos é muito maior que a quantidade de demônios. Lembrando que quando Satanás saiu, saiu da presença de Deus, ele arrastou a terça parte com ele. Mas a maioria ficou com Deus. E Deus pode criar tantos quantos ele quiser. Ele pode fazer mais anjos. Agora, o demônio não tem a capacidade de multiplicação. Não existe isso. Às vezes tem gente que eu já escutei coisas, aberrações. A pessoa se pergunta, Daniel, tem certos demônios que não adianta expulsar em nome de Jesus. Não adianta, é um demônio filhote. Ele não sabe quem é Jesus ainda. Se ele explicar para o demônio, olha, esse é o demônio, Jesus, tal. Aí ele se liga e foge. Isso não existe. A gente vê assim, a imaginação humana é algo incrível. Como criam coisas. Como criam coisas. Então, os anjos são em número muito maior. E são mais poderosos. Porque eles estão com Deus. Estão com Deus. Então, imagina a planta longe da luz. A planta longe da luz, ela perde as suas propriedades. Perde a sua beleza. Perde o seu perfume. Perde o seu viço. Então, aqueles que se afastaram de Deus, perderam suas propriedades. Demônios não têm aquela beleza angelical. Não têm o perfume angelical. Não têm também o poder angelical. Nós temos que pontuar isso. E hoje é dado muito poder nos demônios. O demônio é mais oportunista do que poderoso. Ele espera oportunidade. É como um leão que ruge em derredor. Ele busca oportunidade na sua vida. Buscando um pecado. Buscando a fenda. Buscando a brecha. Onde ele pode te atacar? Ele vai atacar na sua fraqueza. Então, ele vai procurar o seu ponto fraco. Vai sondar o seu ponto fraco. No entanto, nós temos os anjos. Que também estão ao nosso lado nessa batalha. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Senhor dos Senhores ao seu lado. Tem os seus parceiros de trincheira. Que é a igreja. Então, é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas, ai daquele que estiver sozinho. Pois que ainda não haverá quem o levante. E você também tem os anjos ao seu redor. O que aconteceu com Daniel, capítulo 10, de 5 a 19? Pedi para o Subi ver para a gente. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho. E os seus lombos singidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como um berilo. O seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés como um brilho de bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Mas caiu sobre eles um grande temor. E fugiram para se responder. Fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão. E não restou força em mim. Resfigurou-se a feição do meu rosto. E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E, ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com o rosto em terra. Profundamente adormecido. Certa mão me tocou. E fez que me levantasse. Tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse, Daniel, homem muito amado. Atende as palavras que vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés. Porque te fui enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, pus-me em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. Então uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, abri a boca e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me restou força alguma. Como pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Já não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Então um semelhante a um homem me tocou outra vez e me fortaleceu. Disse ele, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Se forte e tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, Fala meu senhor, porque me fortaleceste. Olha que coisa tremenda que acontece aqui. Primeiro o anjo aparece, Daniel está orando, está jejuando. Interessante, Daniel não pensou, vou orar e jejuar 21 dias. Ele orou e jejuou até que a resposta veio. E por que não veio de imediato? Porque havia uma resistência espiritual. Que mostra que existem batalhas nas esferas espirituais. Então aquele anjo foi detido ali por uma entidade, por um espírito territorial que retardou um pouco a chegada dele. Estava em combate. Então por isso que eu demorei para chegar a Daniel. Mas quando ele aparece para Daniel, ele está com seu poder angelical. Ou seja, os anjos emanam desse poder. Quando aparece um anjo sob o túmulo provisório de Jesus, o que acontece com os soldados romanos? Soldado extremamente treinado para o combate, soldado que não temia, o exército mais temido da terra cai por terra. Porque o anjo emanava ali do seu poder. Então quando Daniel vê, o que acontece? Ele desfalece, ele perde as forças. E quando ele vê, qual é a visão que ele tem daquele anjo? O corpo era como um relâmpago. Ele tinha ali uma característica brilhosa, como relâmpago, o rosto como berílio. Então ele está mostrando uma característica ali, ele estava no seu resplendor angelical. Depois, um pouco mais adiante no texto, você vê que esse anjo vai mudar a sua aparência. Aquele, como que é um filho do homem, é filho dos homens, ele me tocou. É semelhante ao homem, me tocou e me renovou as forças. Então os demônios, eles podem subtrair a sua energia. Eles podem tirar as suas forças. Podem lhe causar depressão, podem lhe causar dor, podem lhe causar sofrimentos. Existem mecanismos para isso. Mediante uma legalidade que você der, ou mediante uma permissão de Deus. E nesse caso, como aconteceu com Jó, Satanás torna-se um instrumento na visão de Deus para lapidar a sua fé. No final, até Jó escreve agora, Meus olhos te veem. Antes só conhecia de ouvir falar. Então houve um lapidar. A fé dele foi fortalecida. Então, duas meninas, o demônio pode te tocar. Com a permissão de Deus, nesse caso, para fortalecer a sua fé, ou na questão da legalidade, da brecha, dada na sua vida ali. Então você não está isento de passar por isso. Paulo sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi açoitado. Quer dizer, ele não teve uma vida isenta de problemas, isenta de dificuldades. Jesus disse, na vida tereis aflições. Toma a tua cruz e me segue. Ele não falou, toma o teu guarda-sol e me segue. É a tua cruz. É a cruz. A cruz é espinho, vão apontar o dedo para você, vão te perseguir. A cruz é isso. É solidão, é escárnio. Isso é a cruz. Então, aí o que acontece? Daniel, agora ele tem o anjo, então ele tem o poder, ele renova as forças de Daniel. Ele muda a sua aparência. Agora ele está como um homem, como um homem, já não tem mais aquela aparência, aquele resplendor angelical. E a gente vai ver muitas vezes nas Escrituras que os anjos aparecem em formas humanas e não são reconhecidos imediato como anjos. Ele muda a sua aparência. Mas ele usa do seu poder. Ele toca Daniel por duas vezes e Daniel tem a sua força revigorada. Então, os anjos, a serviço de Deus, mediante uma ordem do Senhor, podem renovar as suas forças. São anjos que podem, como se fosse, vou usar uma analogia aqui, imagina que você está com a bateria fraca, ele vem te dar uma carga, ele te deu mais energia ali, te deu mais força. Renova as forças. E mais, traz uma palavra de incentivo para Daniel. Ele fortalece Daniel, não apenas o seu corpo, mas ele fortalece também no espírito, na alma, dá uma palavra de incentivo para Daniel. Os anjos estão capazes de fazer isso. Isso não é uma coisa que está narrada nas Escrituras, que é uma coisa isolada para aquele tempo. você vai ver a aparição angelical em toda a extensão da Bíblia, com muito mais ênfase no Novo Testamento. Porque quanto mais perto nós estamos da volta de Jesus, mais ainda esses anjos estarão à nossa volta, nos protegendo, nos guardando, nos guiando, nos ajudando. Vagão, nós vamos ver também uma palavra de incentivo dada por um anjo, a Gideão, por exemplo. A primeira coisa que Gideão vai escutar do anjo. Ele não reconhece que é um anjo, ele está em uma forma humana. Gideão passava por uma situação muito delicada, está em Juízes 6,12, eu só vou citar a referência, não precisa abrir. Então, o que acontece? Ele vai dizer, o Senhor é contigo, homem valoroso. Imagina que privilégio. Gideão foi escolhido. Então, às vezes, as pessoas perguntam para mim, mas Daniel, como é que Deus escolhe? Como é que é isso? É uma acepção de pessoas. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus está fazendo acepção? Não. Deus conhece o seu coração. Nem todos têm o chamado para ser profeta, para ser mestre, para ser apóstolo, para ser levita, para ser missionário, para ser pastor. São chamados diferentes, com missões diferentes, com unção diferente. mas todos são convidados para fazer parte do livro da vida. Todos são convidados por isso. Aí vai entrar o seu livre-arbítrio, aí vai entrar a sua escolha, de escolher o caminho estreito e colher os frutos desse caminho, colher os frutos de bênção, ou de escolher a maldição. Benção e morte, vida e morte estão diante de você. Benção e maldição estão diante de ti. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Você escolhe. É o seu livre-arbítrio, mas Deus vai escolher também. Segundo o seu coração, ele escolheu Gideão. O anjo não apareceu para toda a nação ali. Apareceu para Gideão. E deu uma missão para ele. Deus escolheu Gideão. Deus escolheu Noé. Quando Noé era um bebê ainda, o seu pai, Lameque, segurou aquele bebê e ele sabia, porque Deus tinha revelado a ele, esse é a criança aqui, vai trazer restauração nessa terra que está maldiçoada. Ele sabia. Deus escolheu João Batista. Já havia profetizado. Isaías já havia profetizado que ia chegar a João Batista. E aí o pai de João Batista, o sacerdote de Zacarias, recebe a visita de um anjo. E o anjo fala, a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará luz a um filho. E o nome dele será João. Já escolheu o nome. E já fala como ele vai ser antes de nascer. Grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Deus escolheu. Escolheu José. Escolheu José. Tinha uma missão para José. Uma missão. Escolheu a Davi, homem segundo o seu coração. Então Deus escolhe sim. E aí o que vai acontecer? Gideão, agora ele está em uma responsabilidade. Ele vai selecionar um exército. Vai formar um exército. Mais de 30 mil homens aparecem querendo fazer parte daquele exército. Só que aqueles 30 não tinham, nem todos estavam prontos para a guerra. Nem todos tinham chamado para a guerra. Nem todos estavam dispostos a pagar o preço de ser um soldado de Cristo. Nem todos estavam dispostos. O que acontece? Deus vai passando na peneira. Não é uma acepção. Deus está escolhendo o tempo, o modo e o propósito. É mais ou menos o que Deus tem dado como direção na minha vida que a gente está fazendo no nosso Facebook. Nós temos ali 5 mil pessoas, que é o máximo que suporta. Temos 800 e poucos assinantes e tem mais uma filha de uns 500 para querer entrar. Então eu tenho sinalizado, olha, Deus está fazendo aqui o que? Está fazendo mais ou menos como um exército de Gideão. Eu não quero a quantidade, eu quero a qualidade. Eu quero um exército que marche na mesma direção. Porque um exército que marche cada um numa direção, esse exército não vai ganhar batalha nenhuma. Não vai ter vitória, e não vai nunca triunfar. Vai ter derrota. Casa dividida não prevalece. Ou a gente caminha na mesma direção, ou então a gente procurava alimentar o povo com entendimento, com conselho, postando vídeos. Esses dias eu postei uns 10 vídeos do Paul Washer e de outros pregadores que tem somado, que tem edificado para que as pessoas possam entender a conduta correta, aquele que vem inspirado por Deus e aquele que está fazendo aquilo antagônico com a palavra de Deus. Muitas vezes falta a compreensão. Então, não estamos fazendo acepção, mas existem escolhas que você tem que fazer. Então, estão formando o exército de Gideão ali. Aqueles que têm um chamado, aqueles que estão prontos, aqueles que querem aprender, vão permanecer. Aqueles que foram o exército de Gideão, Deus foi escolher. Escolheu 300. Era um grupo muito pequeno, mas aquele grupo pequeno fez a diferença. Jesus também escolheu seus discípulos. Ele escolheu 12. Por que ele não escolheu 20, 50, 100? Ele escolheu 12. Jesus escolheu aquilo ali. Então, Deus está fazendo escolhas no nosso século. Deus está levantando homens e mulheres segundo o seu coração para caminharem nessas veredas da trilha da justiça de Deus e possam fazer a diferença no nosso século. Eu postei esses dias umas palavras do David Wilkerson. E muitas vezes, pela falta de entendimento, que confusão que deu aquilo ali. É uma polêmica o negócio. Eu não lembro exatamente as palavras. Ele quis dizer o seguinte, eu gostaria de ver louvores hoje de adoração que fizesse os nossos jovens prostrar os joelhos do que fazer com que eles ficassem pulando. Então, simplesmente, o que ele estava querendo dizer com aquilo? Ele não é contra uma adoração festiva que David dançou diante da arca. Não é contra isso. Mas ele falou, se for só isso, nós estamos banalizando a adoração. Se a adoração virou show, virou espetáculo, virou um show de pirotecnia, tirando a glória de Deus e trazendo a glória para o homem. Você vê os adoradores fazendo caras de boca, fazendo a pinta de astro, assim na bola e chuta para a galera. Então, a gente vê umas coisas estranhas. Você consegue imaginar Jesus fazendo uma coisa dessa. Então, a gente começa a ver coisas estranhas. É contra isso que o David Wilkerson estava falando. E ainda alguém com falta de sabedoria, falta de conhecimento, pegou a falar, esse velhinho não consegue nem pular. Por isso que ele está falando isso. Mas ele não sabe. que aquele velhinho já morreu, está no céu. Está pulando lá com Deus. Está no céu e dedicou a vida inteira ao evangelho. Escreveu livros que foram best-sellers. Resgatou muitas vidas perdidas. Foi em locais onde poucos de nós teríamos a ousadia de ir. Então, falta de conhecimento. A gente tem que buscar o conhecimento para estar no centro. Então, os demônios podem fazer muitas coisas. Eles podem causar doenças. a gente vai ver isso à luz da Bíblia. Eles podem atacar as suas posses financeiras. Aconteceu isso com Jó. Podem possuir corpos. A gente vai ver demônios que canalizaram pessoas, possuíram pessoas. Podem alterar seu comportamento e, às vezes, até mesmo a sua aparência física. Ela pode alterar a sua aparência física. Daniel 4,33, eu vou ler para vocês. Está falando aqui do Nabucodonosor. Está falando como é que Nabucodonosor se transformou. Daniel 4,33. Ele cresceu pelo e até ele cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Nós traí até uma transmutação em Nabucodonosor. Alguns chegam nos extremos e dizem que virou um lobisomem. Acho que não chegaria a tanto. Não chegaria a tanto. Teve uma vez uma pessoa falou para o Daniel como é que a gente faz para evangelizar o lobisomem? Porque o lobisomem você vai me pegar outro dia e como é que eu queria evangelizar o lobisomem? E aí eu brinquei. Às vezes eu falo espontaneamente. Eu não falo por mal, eu falo brincando. O meu jeito é assim. E eu falo você joga um osso para ele ir embora. Correr atrás do osso. Mas Daniel, é um osso ungido, é consagrado. Você tem esse osso para vir bem? Mas ele pode. Ele está tão preocupado. Se o lobisomem fosse importante, se o vampiro fosse importante, o pessoal fica vendo o crepúsculo aí e acha que tem vampiro atrás da cortina. Então tem aquele cara lá, não sei não, tem muito branco e tal, deve ser um vampiro. Então qualquer coisa é um vampiro. Então, e é o que acontece? Se isso fosse importante, ele estava na Bíblia. Quando Jesus fala, com um dos primeiros ensinamentos que ele dá aos seus discípulos, Mateus capítulo 10, Jesus chama os seus discípulos e fala, olha, cuidado com os homens, cuidado com os homens, né? Acautelaidos dos homens. Ele não fala, cuidado com o vampiro, olha, cuidado com o lobisomem, lá na esquina, fica esperto lá, porque lá é um lobo. Então, cuidado com os homens, porque essa maldade de satanás pode se alojar no coração do homem e o homem pode ser usado como instrumento de destruição. Então você não precisa ser satanista para servir o diabo, basta você ter o pecado que vai oferecer essa legalidade ali. Então a gente começa a ver, os demônios podem causar muitas coisas, mas vamos conhecer os verdadeiros? A Bíblia vai falar sobre demônios, vai falar sobre entidades. Vamos entender o que a Bíblia fala sobre eles. Você já deve ter ouvido isso falar? Ah, tem demônio? Maria Padilha, Zé Pilintra, Tranca Rua, Exu Caveira, Pombagilha, de onde vem esses nomes? Então os demônios podem sim se apresentar com nomes diferentes, mas o nome deles já está registrado na Bíblia. O nome verdadeiro deles, aquilo que é importante você saber, está na Bíblia. Então não crie uma doutrina com base em informações escolhidas pelo demônio. Ah, demônio, faz seu nome, Pombagilha. Ué, mas pomba não voa? Nossa, Pombagilha, ok? Pombagilha. Você anota lá. Pode fazer seu nome, demônio. Tranca Rua. Principado de engarrafamento. Adota aí. A gente cria uma doutrina, com base em informação colhida pelo demônio. Já parou pra pensar do absurdo disso? Ele é o pai da mentira. E a gente cria uma doutrina, em vez de fazer na Bíblia, não, vai fazer entrevista com o demônio. E a Bíblia não te dá anuência pra você bater papo com o capeta. Manda embora. Manda embora. Então vamos conhecer os verdadeiros. Jó capítulo 41 vai estar falando sobre uma entidade demoníaca. Eu vou um pouquinho antes aqui. Jó capítulo 40, versículo 6. Então, Jó 40, 6. Então o Senhor respondeu a Jó e deu um redemoinho dizendo, Deus está falando com Jó. Então, narradora que é Deus, Deus está dando algumas explicações pra Jó. Deus está falando com Jó. No capítulo 41, a inferência é que Deus continua falando. e agora está trazendo a alusão a uma entidade poderosa. Eu vou ler algum trecho aqui, 41, 19 a 21. Da sua boca saem tochas, faíscas, de fogo saltam dela. Das suas narinas procedem fumaça, como a de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões. Da sua boca sai chama. São elementos que estão agregando a uma entidade que é poderosa. Um pouco mais adiante, Jó 41, 31. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de um guento. E no 33. A terra não há coisa que lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor e ver tudo que é alto é rei sobre todos os filhos da soberba. Então, é rei sobre os filhos e se você souber, se você souber, se você é orgulhoso, o demônio toma conta de você. Ele se aloja nesses sentimentos, dá matéria-prima para ele trabalhar. Então, Deus está falando a respeito de uma entidade. Essa entidade é Leviatã. Algumas pessoas vão dizer que isso aqui não é um demônio. Na verdade, existem algumas vertentes que dizem que essa entidade Leviatã está remetendo a um crocodilo, a um jacaré. Então, não importa se seja um crocodilo, um jacaré maragartixa, ele pode ser um símbolo aqui. Mas vamos entender melhor, será que realmente a palavra que está falando isso, Deus iria se dar o trabalho de gastar o capítulo inteiro para falar do jacaré? Alguma coisa está estranha, não é? Então, existem. E aí, uma outra coisa curiosa, diz também que Leviatã, deixa aberto Isaías 27.1, Isaías 27.1 vai falar que Isaías é um profeta, um dos profetas maiores. E ele vai citar Leviatã. Por que um profeta que fala em nome de Deus vai falar a respeito de um jacaré? Vai dizer que Deus vai matar o jacaré com a sua espada. Para que Deus vai acabar matar com o jacaré? Deus está preocupado com o jacaré para fazer o que? Uma bolsa profética de jacaré? Vai matar a copa para fazer a bolsa com a bota do cor do epitom para fazer outro profeta para acabar o carnaval essas coisas todas. Então, o que acontece? Olha só o que o profeta fala. Isaías 27.1 Pode ler. Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada a sua grande e forte espada o Leviatã a serpente veloz e o Leviatã a serpente deslizante e matará o dragão que está no mar. Então, veja bem, serpente deslizante, então ele chama de serpente, dragão que está no mar. Algumas, então, também seriam cetáceo, estaria no mar. Então, vamos ainda pegando essa questão do jacaré, que virou uma celema essa história do jacaré. Então, o que acontece? Vamos entender muito bem o contexto da situação. Vamos supor que ele estivesse falando de um folclore que fosse uma coisa, uma lenda, um mito da época. Deus não ia perder tempo em falar disso daí. O profeta que fala em nome de Deus não ia perder tempo em dizer que Deus ia usar sua espada contra o Leviatã. E outra coisa, existem jacarés, eu fiz uma pesquisa, existem jacarés, crocodilos de água salgada, existem espécies de água salgada, mas eles ficam em regiões em manguezais. Eles não vão para alto mar, porque o jacaré precisa subir na superfície para respirar. Você nunca vai ver um jacaré em alto mar. Não, você vai ver se o jacaré estiver no mesmo lugar, o tubarão vence e acabar com a população de jacaré marinho, se existisse jacaré marinho e acabar com a subpopulação. Então, não existem jacarés em alto mar, não é isso? Eles vão estar em regiões em manguezais, espécies assim. E a Bíblia fala no Salmo, agora eu vou ler, Salmo 104, 25 a 26, diz que o Leviatã está onde? Em alto mar, em alto mar. Assim, assim é esse mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes, e ali andam os navios. Ou seja, os navios estão em alto mar e o Leviatã se formaste para nele folgar. Mais uma vez, ligando aí o Leviatã ligado às águas. Segundo o satanismo, doutrina do satanismo, Leviatã seria então um dos quatro grandes príncipes do inferno. Segundo a doutrina, vou só pontuar, separar rapidamente, doutrina do satanismo, isso aqui não está na Bíblia, é assim que eles pensam, é assim que eles acham, é assim que eles acreditam. O satanismo tem a sua mente cauterizada e a verdade foi apresentada para eles de uma forma deformada. Eles acreditam que haviam doze príncipes no céu. Doze príncipes. Então o satanismo faz a rebelião, ele sai, ele arrasta mais quatro grandes príncipes e ele fica uma espécie de presidente do inferno. Presidente do inferno o satanismo abaixa dele quatro grandes príncipes. Belzebú, Astaroth, Asmodeu, Leviatã. Foi uma sigla, Baal. Então Baal não é o nome do demônio, mas é uma sigla que remete aos quatro grandes príncipes do inferno. Leviatã seria ligado às águas, é a serpente marinha, é o dragão do mar, todos os demônios estavam agrupados no mesmo local. O povo de Deus estava ali. Com a expansão do cristianismo dividindo em espíritos territoriais. Segundo o satanismo, uma entidade territorial que seria o sul do Brasil seria Leviatã. Seria um espírito territorial do Brasil do quê? Está ligado às águas. Quais são os nossos deuses? Está ligado às águas. É Iára, Aparecida e Emanjá. Inclusive, parece a padroeira da Copa, da Olimpíada. Já anunciaram aí. A festa do Leviatã, os satanistas têm cinco festas anuais, a festa do Leviatã é na festa da primavera, 23 de setembro. Repararam que o Rock in Rio começou em 23 de setembro? Não é por acaso. Essas coisas estão acontecendo. Nós estamos expandindo seus tentáculos. Então, é uma entidade. Está falando de uma entidade, uma entidade poderosa. Então Leviatã não está falando aqui de um jacaré. A Bíblia vai usar muitas metáforas também para então não dizer que mesmo se fosse um jacaré, vamos supor que fosse um jacaré, ele poderia ser um símbolo. É um símbolo de algo que está por trás, como uma serpente. Então a serpente, quando nós associamos a serpente a satanás, não quer dizer que a serpente é um animal mau. Deus fez todas as coisas. Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Então não quer dizer que a serpente é má. Então é um símbolo do mal, é um símbolo utilizado ali. Os egípcios utilizavam a serpente como uma deusa, mas é um símbolo do mal, um símbolo da maldade. Então poderia, se fosse o caso Leviatã, um jacaré seria um símbolo de uma entidade que estaria por trás daquele jacaré. A gente vai ver exemplos dessas analogias na Bíblia. Ezequiel 2,6, vou só citar também. Ainda que habite entre escorpiões, Deus está falando para Ezequiel, olha, você vai, vai falar em meu nome, ainda que você habite entre escorpiões. Isso aqui não é literal. Ezequiel não ia habitar literalmente entre escorpiões. Deus está fazendo uma analogia aqui, usando de uma metáfora. Vai ter pessoas que são como escorpiões. Vão te querer te envenenar, vão querer te apunhalar, vão te trair. Não quer dizer que a figura do escorpião seja algo mau, mas é uma analogia. Mateus 10,16, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Não quer dizer também literal. Não quer dizer que você vai andar no meio do lobo. Você vai enfrentar uma alcateia de lobos ali. não quer dizer isso. Então, também não quer dizer que o lobo é mau. O lobo é mau. Ele é um bichinho. Se você tratar bem, vai tratar bem. Vai ser um cachorrinho ali na sua casa. Tem até cães, que são aqueles de olhinho claro da Sibélia. Eles são meio lobos ali e são cães muito dóceis também. Então, a gente começa a observar que são vários símbolos utilizados da Bíblia. A gente tem que entender o contexto para que você possa estar aprendendo ali. Então, Leviatã é uma entidade, sim, e é uma entidade poderosa. E Deus cita isso e há um propósito nisso. Tanto é que o profeta Isaías fala sobre isso. Então, essas entidades, elas vão estar cercando os homens e vão tentar perverter o seu coração. Então, cuidado quando você acha que você sabe tudo. Quem acha que sabe tudo, não pode aprender nada. quem acha que já tem todas as respostas, nunca vai aprender mais nada. Nós vamos aprender até o resto das nossas vidas. Ele está sempre aprendendo. Então, mesmo Paulo, deixa muito claro. Nós sabemos em parte, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, você não sabe todas as coisas. Quem sabe é ele. Sabe é ele. A gente sempre vai aprender. Então, o que Deus revela para mim vai revelar algo complementar para você. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Isso promove a sinergia dentro da igreja. Agora, imagina, Salomão, um homem rico, um homem poderoso, um homem sábio, inteligente. Salomão, ele vai se inclinar a Astarote. Vai ser, quer dizer, um partido momento que ele deixou de vigiar, que ele deixou, por isso que a Bíblia diz orar e vigiar sem cessar. Deixou de vigiar, deixou de orar, deixou de ficar esperto. Você virou um alvo fácil. Virou um alvo. Então, não acha que você sabe tudo, não. Agora, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu sou sábio, eu sou inteligente. E Salomão, ele vai se inclinar a Astarote e outros deuses mais. Primeira reis, perdão, Primeira reis, onze e cinco. Porque Salomão seguiu Astarote, Deus do Sidones, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Uma coisa interessante, curiosa, é que pouco antes de Salomão se inclinar a Astarote, uma coisa curiosa acontece, um pouquinho antes. Primeira reis, dez e quatorze. E o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de seiscentos e sessenta e seis talentos. Olha o número meia, meia, meia aí. Esse número só foi revelado como sendo o número da besta em Apocalipse, só em Apocalipse 13, 18, a gente vai ver a revelação desse número remetendo ao número da besta, que é uma trindade satânica, na verdade, a gente vai falar sobre isso no seminário de escatologia, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. Uma trindade satânica que está plagiando a Santíssima Trindade. Mas isso é um assunto para a escatologia. Então, o que acontece? Salomão, segundo o satanismo, eles lançaram uma seta no coração de Salomão. Eles lançaram uma seta ali, os demônios, o próprio Astarote, lançou uma seta no coração ali de Salomão buscando uma fenda. Quando você encontra, quando ele vai encontrar acolhimento dessa seta no seu coração, no orgulho, eu sou o cara, eu sei tudo. Ninguém pega o demônio, o demônio passa longe de mim. Eu não preciso me consagrar, agora pra quê? Eu já sou o cara, eu sou apóstolo, eu sou querupinha, eu sou patriarca, eu sou títulos. O demônio não respeita títulos, ele vai respeitar a unção que está sobre você. Judas, Judas era apóstolo. E aí, quem você é apóstolo, respeita aí o demônio, eu sou apóstolo, qual é o seu nome, Judas? Não tem autoridade. Não adianta dar carteirada no demônio se você não conquistou autoridade. Não vai funcionar. Em segundo até o satanismo, eu abrindo aqui um pequeno parênteses, Salomão, quando se inclina a Astarote, ele aprendeu muitas coisas das artes ocultas, da magia, do feitiço, dos encantamentos. E ele escreveu livros, segundo a doutrina do satanismo. Isso aí não tem esteio bíblico, nem histórico. A gente vai encontrar isso na doutrina satânica. Escreveu livros, Clavícula de Salomão, Chave de Salomão, que são uma espécie de chaves que abrem portas para o mundo espiritual, para receber certos favores. É claro que sempre é um preço para essas coisas. É muito utilizado isso pelo satanismo. A alta magia usa o livro dos grimores, usa a Chave de Salomão, Clavícula de Salomão, tem um livro também, A Chave de Enoque, que eles utilizam lá dentro dos rituais. São livros antigos, no caso dos grimores, remonta à época dos sacerdotes celtas druídas ali. Então, são assuntos que a gente até vai comentar um pouco melhor nos próximos livros, no Quilaim, no Icarim, apenas a título de conhecimento, até para compor melhor o personagem. Como eu tenho a liberdade de escrever agora, porque o livro está embalado como ficção, fica mais fácil para colocar as coisas. mas é evidente que a gente nunca vai apresentar chave nenhuma. a gente pode até mostrar o carro, mas ele nunca vai dar a chave para você dar ignição. Não vamos ensinar ninguém a fazer bruxaria, misericórdia também. Tem algumas pessoas que perguntam para mim, Daniel, tem uma bruxaria para passar no AB? Está difícil passar no AB. Tem algum encantamento aí? Oração, jejum, estudo. Tem direito. Então, vamos ver o que que a Bíblia fala a respeito dessas entidades ali. Satanás, ou Lúcifer, seria uma entidade majoritária ali. Vai ser citado na Bíblia ali, Satanás é aquele que se opôs a Deus, o opositor. Era o querubim ungido. E aí o que acontece? Ele se afasta de Deus, se torna Satanás o opositor de Deus. Só que ele não sai sozinho, arrastou a terça parte com ele. Abaixo de Satanás, isso aqui é doutrina satânica, tá? Vou colocar aqui algo que não foi citado nos nossos livros, estou colocando apenas atitude de conhecimento, não foi citado porque não havia contexto para aquilo, não havia ensejo para dentro da narrativa inserir esse conteúdo, mas agora tudo tem tempo, modo e propósito, é o tempo aí só citando. Não é importante isso para você, não vai mudar a sua vida, é só atitude de conhecimento. Segundo o satanismo, Abaixo, seria o assessor principal de Satanás ou de Lúcifer, estaria ali um principado de nome Belzebul. Ele vai estar sendo citado em Lucas 11, 15, aquele que os fariseus falam para Jesus, ah, esse aí expulsa os demônios em nome do príncipe dos demônios, em nome de Belzebul. Jesus foi acusado de ter parte com o demônio, imagina uma coisa dessa, né? Acho que não vão acusar você também, já falaram que sou satanista tantas vezes, então faz parte, faz parte ali. Belzebul vai ter seus auxiliares também, segundo a hierarquia do satanismo, tá? Não estou vendo, eu estou pegando elementos que são citados na Bíblia e que o satanismo monta uma escala de poderes ali. Não quer dizer que essa escala seja verdadeira, mas o que a Bíblia fala é verdadeiro, ou seja, eles existem, são entidades reais e você vai ter que lutar com elas pela capacitação de Deus para uma vida de santidade. Belial, do hebraico, significa indignidade, iniquidade, vai ser citado em Juízes 19 e 22, estando eles, alegrando seu coração, eis que os homens daquelas cidades, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa. Aqui no sentido, Belial aqui no sentido de pessoas ímpias, de pessoas no intuito maligno, mas segundo o que o satanismo interpreta, a entidade Belial que é subordinada a esse tal aqui do Belzebul, ele pode influenciar comportamentos, incentivando ali ignições e violência. Então, ele pode despertar o seu lado violento, o seu lado agressivo, seria nesse sentido ali, seria mais ou menos a especialidade, digamos assim, dessa entidade. Bel, vai ser outra entidade citada nas escrituras, quer dizer, Senhor, em hebraico, é citado em Jeremias 52, 2, tomada está Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodac, entidade que Daniel se recusou a adorar, pontuando aqui, a entidade que Daniel se recusou a adorar, que era um símbolo de Bel, confundido estão seus ídolos e quebradas estão as suas imagens. É citado também, outra coisa, em Jeremias 51, 44, e castigarei a Bel em Babilônia e tirarei da sua boca o que tragou. Vai ser citado também em Isaías 46, 1, Bel está abatido. Então, Bel, isso é uma entidade citada, segundo o satanismo, esse Bel faz uma parceria com uma outra entidade chamada Belfegor. Essa aqui você não vai encontrar nas escrituras, isso aqui é algo que o satanismo acredita, se é verdadeiro ou falso, talvez seja só o nome que ele se apresenta. Então, essa entidade é Belfegor, é uma daquelas entidades que foi liberta nos últimos portais para preparar o anticristo e tudo mais, então ele estaria auxiliando no governo do anticristo no presente momento dessa implantação. Astaroth, pela crença dos cananeus, fazia parte com Baal, vai ser citado em Juízes 2, 13, portanto, deixar ao Senhor e servir a Baal e a Astaroth. A importância de Astaroth dessa entidade era tão grande que em Deuteronômio 1,4 é citado Astaroth como o nome de uma cidade. Tinha uma cidade com o nome de Astaroth. Imagina só, onde você vai? Vou para uma cidade e o diabo tem o nome de uma cidade. Onde você vai? Vou para o diabo hoje. Vou até o diabo. Astaroth Astaroth tinha o nome. A gente veio falar em nome de cidade, não tem nada a ver com o contexto. Eu lembrei, ao mesmo tempo eu fui para Barbacena e eu passei por duas cidades que eu nunca mais vou esquecer. Cidades pequenas, né? Era Pilhequinho e Ressaquinho. Imagina só, né? Uma cidade pequena, Pilhequinho, logo em seguida Ressaquinho. Você bebia, uma caia na outra. Eu estava imaginando como devia ser o prefeito de Ressaquinho. O berremote do hebraico significa fera. Citado em Jó 40, 15 Contemplas agora o berremote que fiz contigo que come a erva como o boi. O berremote também é simbolizado como um hipopótamo. Também é visto como hipopótamo. Então pode ser o quê? É um símbolo e por trás desse símbolo tem uma entidade. Essa entidade é reconhecida pelo santanismo, por exemplo. E o próprio Asmodeu que vai ser citar no livro Apócrifo de Tobias 3, 17 Esse Asmodeu não vai estar na Bíblia vai estar no livro Apócrifo de Tobias Ele é considerado o príncipe da luxúria e da corrupção Ele é o termo Asmodeu quer dizer aquele que faz perecer é um termo hebreu e o assessor dele seria uma tal de Lilith que vai favorecer essa luxúria inclusive o símbolo dele é um A cortado semelhante por exemplo com aquele Crisângel utiliza uma coincidência talvez e bem ali em Las Vegas luxúria corrupção tem muita coisa ali então estou citando algumas que estão citadas algumas entidades citadas na Bíblia a título de conhecimento a gente vai chegar na parte mais importante que é a parte dos anjos que eu quero que chegue logo para a gente poder falar sobre eles nós vamos encontrar várias entidades Dagon outra entidade citada na Bíblia vai estar em Juízes 16 23 esses então os príncipes dos filisteus se ajuntaram por oferecer um grande sacrifício ao Deus Dagon para se alegrar e diziam nosso Deus nos entregou nas mãos de sanção nosso inimigo vai ser outra entidade Dagon também vai ser citada em primeira crônica 10.10 e puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça fixaram na casa de Dagon então Dagon vai ser uma outra entidade também citada um outro demônio citado na Bíblia e vão ter outros mais vai ter Moloque Rimon Adrameleque Milcom Azazel Mamon Nergal Nisrote vão ter várias entidades citadas na Bíblia esse Nergal por exemplo você deve ter ouvido falar poucas vezes ele vai aparecer em 2ª reis 17.30 esse Nisrote vai aparecer em 2ª reis 19.37 Adrameleque vai estar em 2ª reis 17.31 Rimon vai estar em 2ª reis 5.18.19 então são várias entidades que estão sendo citadas só que essas entidades vão travar uma batalha contra os anjos travar uma batalha o que vai acontecer? Eucalipse 12.4 aí sim vai haver uma batalha essas entidades com os anjos de Deus e a Bíblia já diz como é que vai ser o fim dessa história já conta como é que vai ser o fim então é evidente que eles vão perder vão perder já conta Apocalipse 12.4 o que acontece depois a gente vai um pouco mais adiante a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar a luz para que dando ela a luz e devorasse o filho ok então olha só quem são esses demônios? são os anjos caídos são anjos caídos anjos que se seguiram a Satanás olha que o poder de persuasão de Satanás era grande ele conseguia enganar os anjos que viram poder a glória e a majestade de Deus frente a frente imagina o estrago que ele não faz nos homens enganou mas olha o que vai ter como resultado dessa batalha essas hostes que seguiram a Satanás vão ter um fim já descrito na Bíblia Apocalipse 12 de 7 a 9 por favor e houve guerra no céu Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e o dragão e os seus anjos batalhavam mas não prevalecer nem mais o seu lugar se achou nos céus e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente que se chama Tiago e Satanás que engana o mundo todo ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele mas então há um destino já para isso agora quero que você repare em uma coisa Satanás alguém acha que o diabo é bom? claro que não evidente ele é o símbolo majoritário do mal assim como Jesus é o símbolo majoritário do amor Satanás é a representação majoritária do mal e mesmo tendo essa intenção maligna segundo os satanistas eles acreditam que Satanás tinha uma patente angelical muito poderosa que ele estava perto de Deus muito perto de Deus num local em que ele podia invejar a Deus você só pode invejar quando você está muito perto então aquele querubim ungido devia estar muito perto de Deus para invejar ele queria ser como Deus queria ser semelhante ao Altíssimo então seria uma patente especial só que aí entrou orgulho no coração entrou orgulho e ele quis ser como Deus Deus o afasta e ele arrasta os outros anjos enganou os anjos mas esses anjos foram criados por Deus viram a Deus conheciam a Deus receberam o amor de Deus mas mesmo assim foram enganados aqui fica uma lição para cada um de nós às vezes a gente vê pessoas você olha na cara você vê está estampado aquela pessoa é um vigarista é um profissional da fé está na cara você olha ali o profissional da fé está te enganando está te roubando tem milhares de seguidores tem um monte de gente que acredita porque parece que nossa mente cauteriza cauteriza pelo poder de persuasão de algumas pessoas não lembra que os demônios eles podem te dar capacitações capacitações inclusive na oratória para que você consiga arrebanhar enganar muita gente Satanás é o pai da mentira então assim como Satanás usou do seu poder de persuasão enganou anjos pessoas que são usadas pelo diabo não quer dizer satanismo não precisa ser necessariamente satanismo são usadas porque tem orgulho tem avareza tem soberba tem ganância no coração são usadas pelo diabo e o diabo propositalmente capacita essas pessoas como uma oratória para abarcar enganar multidões às vezes você vê coisas absurdas antagônicos à palavra lenço de Paulo curava? curava o lenço de Paulo curava o inferno mas Paulo não vendia o lenço não vendia o lenço Paulo não comercializava o lenço ungido consagrado Paulo não vendia e hoje a gente vê isso aí está cheio nas prateleiras das igrejas atalhos para você receber a bênção e você vê não tem esteio na bíblia mas milhares de pessoas caem nisso quanto engano quanto engano não tem não precisa ser satanista para servir ao diabo cuidado com os homens os fariseus não eram satanistas eram usados pelo diabo eram usados porque oprimiam o povo acabavam eram condutores cegos levavam o povo para caminhos que não eram os caminhos de Deus o povo perecia na época de Jesus e os fariseus que conheciam a bíblia que oravam que dizimavam que jejuavam eram hipócritas raça de víboros sepulcros caiados então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado nem sempre a oratória é compatível com a atitude se a pessoa vive aquilo que prega olha aquilo ali tem mais chance de estar servindo a Deus mas você não tem o conhecimento da palavra conhecimento é a vacina que você tem e é importante que nós sabemos que os anjos estão ao nosso redor os demônios eles tem um poder de persuasão muito grande e quanto mais conhecimento você tiver na palavra maior será o seu discernimento espiritual você vai saber quando vem de Deus e quando não vem de Deus quando aquela coisa distoa poxa, essa palavra está esquisito isso Deus não agiria assim Jesus não falaria assim Jesus não pediria isso pra mim Jesus, ele quer o seu amor né ele quer o seu amor ele quer uma dedicação voluntária isso que ele quer de você mas tem tanta coisa estranha hoje né os anjos estão ao nosso redor são nossos parceiros né no nosso combate diário aí contra as hostes da maldade quantos eles são? Daniel 7,10 diz que são milhares de milhares e milhões de milhões são muitos anjos muitos anjos estão ao seu serviço ao nosso serviço mandados por Deus eles são chamados de Malashim do hebraico Malashim seriam mensageiros são mensageiros de Deus os anjos eles têm diversas funções os querubins guardam a entrada do jardim Gênesis 3,24 e havendo lançado fora o homem o homem pôs querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que estava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida até hoje o homem busca o elixir da juventude busca prolongar a vida o homem não consegue porque o segredo da vida está guardado pelo querubim com uma espada de fogo então eles guardam ensinamentos de Deus os anjos têm múltiplas funções o homem foi perdendo a sua longevidade com o seu afastamento de Deus você vê Noé Batusalém viveram tanto tempo há muitos anos o homem perdeu a sua longevidade então o afastamento de Deus fez a gente ser subtraídos de muitas coisas mas esse segredo é um carro que só Deus tem o anjo está guardando segundo Samuel 6.2 e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá que levaram dali para cima da arca de Deus sobre o qual se invoca o nome o nome do Senhor dos Exércitos que assentra entre os querubins então Deus os querubins estão próximos de Deus Deus se assenta entre os querubins daí a inferência do satanismo de achar que Satanás então sendo um querubim está perto de Deus era o querubim ungido é aquele que estava perto porque ele invejava invejava ali e essa inveja precipitou a queda ali então os anjos vão aparecer para homens aparecem para Ló aparecem para Gideão aparecem para os pais de Sansão aparecem para Abraão trazem ali fortalecimento trazem palavra trazem direção trazem suprimento o anjo aparece para Elias e traz pão para ele traz suprimento para ele quantas coisas os anjos não podem fazer por uma ordem dada por Deus a favor da sua vida Lucas 16, 22 e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos no seio de Abraão e morreu também o rico e foi sepultado então o que aconteceu aqui? quem veio buscar? a gente tem aquela ideia ah, quando eu morrer meu pai veio me buscar meu avô veio me buscar não o justo aquele que tem o nome escrito no livro da vida é um anjo que vem te buscar ele que vai te conduzir às portas do paraíso é um anjo que vem te buscar função deles também nós vamos ver vários exemplos aqui existem também anjos que vão trazer a justiça de Deus a justiça de Deus são aqueles anjos portadores de males citados na palavra são aqueles que foram ali no Egito para fazer a justiça de Deus então eles podem te proteger podem te defender podem derrotar inimigos seus pelo poder de Deus aconteceu no Egito aconteceu no Egito são anjos portadores de males são chamados pelo hebraico são chamados de metatron isso significa anjos da sua presença então eles são designados com o objetivo específico de trazer justiça de Deus a favor dos justos aconteceu no Egito no nosso caso a gente teve uma experiência similar a isso a gente cita nos nossos livros ali a respeito de dois sacerdotes satanistas a gente deu o nome dos órdicos que acabaram morrendo ali e realmente foi uma situação muito ímpar uma experiência muito ímpar muito singular ali que Deus nos deu Mateus 25 41 então dirá também aos que estiverem à sua esquerda partai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos então repetindo Deus já tem um destino para o diabo e os seus anjos seus seguidores mas Deus tem os anjos dele que tem uma missão para abençoar a sua vida vamos ver o que esses anjos são capazes de fazer Marcos 13,27 vou ler aqui enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dentre os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus então os anjos vão juntar os escolhidos Gálatas 3,19 foi posta pelos anjos na mão do medianeiro são medianeiros são aqueles mensageiros de Deus que vão trazer muitas vezes mensagens para nós trouxe ali para o pai de João Batista trouxe ali para os futuros pais de Sansão vão trazer mensagem podem trazer mensagem Lucas 2,13 no mesmo instante apareceu o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus falando aqui no momento do nascimento de Jesus os anjos estão presentes no nascimento dos filhos de Deus quando você ora quando você consagra o teu filho Deus colocou isso muito claro no meu coração desde o ventre materno eu já ungia a barriga da minha esposa já consagrei a vida do meu filho para Deus o Senhor abençoa consagre ele ande nos teus caminhos eu tenho certeza que quando ele nasceu ali estava tendo festa nos céus porque Deus tem um propósito em cada vida que nasce cada vida é uma celebração aí é claro no decorrer dessa vida você vai ter o livre-arbítrio de escolher o caminho do bem ou o caminho do mal escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência que a Bíblia fala Zacarias 1,9 e eu disse Senhor meu quem são esses? ou seja, os anjos estão trazendo uma interpretação de uma visão Zacarias está perguntando e disse eu Senhor meu quem são esses? disse o anjo que falava comigo eu te mostrarei quem são esses e traz ali a interpretação Atos 5,19 mais de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, ou seja tirou os apóstolos que estavam presos libertou de prisões física, fisicamente ainda trouxe uma palavra de incentivo ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras de vida então mais uma vez a gente vai ver os anjos libertando Pedro da prisão porque a igreja estava orando quantas vezes nós vamos observar aí os anjos a serviço de Deus trazendo libertação trazendo provisão trazendo ali palavras de Deus como é que esses anjos começam a ter acesso a nós? uma coisa interessante quando você começa a estudar a palavra de Deus e vê-la de uma forma macro ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar o Espírito Santo vai trazendo uma revelação e cada vez que você lê a Bíblia você vai aprender mais e quanto mais você lê mais você aprende às vezes você vai ler reler de novo e aí você vai aprender coisas que você não tinha visto o Espírito Santo vai estar te revelando Gênesis 28.12 diz assim e sonhou eis que uma escada posta na terra cujo topo tocava os céus eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela então essa escada aqui é citada na Bíblia como se fosse um caminho entre o céu e a terra que os anjos subiam e desciam um pouco mais diante Gênesis 28.17 e temeu e disse quão terrível é esse lugar esse não é outro lugar senão a casa de Deus a porta dos céus é como se Deus abrisse segundo o satanismo eles chamam de portais não vamos usar o mesmo termo não é uma passagem que Deus delimitou ali aqui é uma entrada dos céus e sabe qual era esse local geográfico? era considerado foi chamada por Jacó quando ele recebeu o nome de Israel foi nesse local e ele chamou esse local de Betel que quer dizer casa de Deus em hebraico foi ali que Jacó recebe o nome de Israel e naquela região ali vai fazer parte das terras que no futuro seria a terra prometida que Deus havia prometido exatamente naquele ponto geográfico dentre elas estaria Jerusalém que é a figueira que é o relógio de tempo de Deus ou seja, existe ali como se fosse uma janela espiritual sobre Jerusalém que mostra que remete ali a um calendário de Deus agora a gente vai estudar melhor também no curso de escatologia há indícios aqui há indícios históricos que a cidade de Ai citada em Josué capítulo 8 onde foi conquistada ali por Josué era Betel antes de ser Ai era uma cidade chamada Luz era um local santo ali para os cananeus que era um local santo então a gente começou a observar que aquele perímetro ali anos mais tarde séculos mais tarde se transformou ali na parte da terra prometida justamente naquele local naquela escada ali onde os anjos começaram a entrar então eles estão a nosso serviço ali podem ajudar vamos ver mais exemplos que esses anjos podem fazer êxodo 14, 19 o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles ou seja é atrás dando proteção para você guardando a retaguarda êxodo 23, 20 eis que vos envio um anjo diante de ti para te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenha preparado então mais uma vez o anjo vai à sua frente prepara ali o ambiente o anjo também pode trazer a justiça derrotou o exército de Sennacherib citado em 2 Reis 19, 35 também citado em Isaías 37, 36 e sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios 185 mil deles levando-os pela manhã cedo eis que todos eram cadáveres ou seja um anjo do Senhor derrotou um exército de 185 mil um anjo imagina só esses anjos que Deus dá ordem para acampar ao seu redor a gente não tem ideia do parâmetro que é isso do poder que é isso que Deus está dando para a sua vida está te guardando está te protegendo quantas vezes você vai sair da sua casa e acontece alguma coisa poxa, cadê a chave do meu carro? né eu perdi a chave começa a procurar a chave já estão até fazendo reza para o longuinho lá os santos acharam e perdidos já estão então eles pulham para o longuinho o anjo que escondeu está te protegendo está te protegendo está te livrando de um assalto de um acidente os anjos estão guardando a sua vida em tudo dá graças então nada fica fora desse tudo os anjos vão estar ali muitas vezes para trazer provisão para você essa provisão como trouxeram para Elias por que não podem trazer para você? Deus pode usar pessoas para trazer provisão como instrumentos mas se não tiver ninguém eu creio que Deus pode usar um anjo para trazer quando os anjos serviram a Jesus no deserto Jesus passou ali por privações Jesus teve fome tanto é que Satanás bate no ponto fraco está com fome? faz a pedra virar pão faz a pedra virar pão faz estar com fome e Jesus resiste a Satanás porque ele conhece a palavra ele resiste a Satanás ele manuseia a palavra que é a espada não Satanás está escrito está escrito se você não conhece a palavra você não pode manusear a espada como é que você vai ter uma arma nas mãos? você pode ter arma mais sofisticada se você não souber usar não funciona não adianta você pode ter um jato de combate um avião de guerra se você não souber pilotar não adianta você ter o jato se você não souber usar não funciona então sem conhecer sua arma que é a Bíblia Jesus lhe conhecia depois quando Satanás vai o que acontece? quem chega? os anjos os anjos chegaram para servir a Jesus e esse servir na Bíblia é algo muito amplo poderiam ter trazido suprimentos para Jesus como trouxeram pelias no deserto poderiam ter trazido suprimentos para Jesus ali então os anjos podem trazer eu creio que podem trazer suprimentos para você na sua força como renovar as forças de Daniel podem trazer suprimentos numa necessidade extrema para você podem tocar vidas ali para fazer coisas tremendas eu lembro de uma ocasião acho que eu já contei isso aqui algumas vezes eu estava passando eu morava na Avenida Pompeia num apertamento pequenininho ali perto da Avenida Pompeia e a Heitor Penteado perto do Franz Café ali e um apertamento eu saí para comprar um pão numa padaria ali perto era a dona Deola e quando eu estava voltando para casa só tinha grana para comprar uma broinha de milho ali era só o que eu tinha tinha algumas moedas ali estou voltando para casa e a Isabela estava fazendo um café que era quase um chafé só tinha pouco pó estava voltando para casa aí eu vejo uma senhorinha carregando uma sacola mas tinha muita coisa aquela sacola muita coisa tinha carne tinha leite aquela sacola de lona de feira que eu usava antigamente e ela estava até envergada assim que nem o Levita às vezes fica quando carrega a mala dele ele vem com uma mala cheia de coisa traz todas as partituras ele fica assim aí envergada ali para carregar tudo aquilo ali e eu peguei e vi que tinha um ponto de ônibus adiante e falei ela quer ajuda para carregar até o ônibus eu falei a senhora quer que eu te ajude eu peguei a sacola pesada e falei a senhora é forte né e vai carregando cheguei lá apoiei no banco andei mais depressa para chegar logo aquele peso estava imperível eu dei rápido todo torto ponhei ali aí na hora que eu ponhei a mão ficou vermelha tinha muita coisa naquela sacola eu procuro cadê a senhorinha a senhorinha não está não veio a senhorinha mais fiquei esperando um pouco falei quem sabe será ela desistiu engraçado eu não sei se foi uma coincidência se era uma senhorinha se era um anjo que apareceu ali mas fato é que eu esperei uns 15 minutos eu fui idônei vai ser eu vou esperar vou pedir um sinal vou esperar se não aparecer eu vou tomar posse aí eu tomei posse bem eu enchi uma geladeira com aquilo ali então Deus pode mandar uma pessoa pode mandar um anjo para trazer provisão para sua casa para trazer um relovo para sua vida pode trazer conforto para você eu lembro de uma vez Deus me avisou antecipadamente o que ia acontecer Daniel você está indo para tal seminário vou te avisar você vai ser roubado Daniel vai ser roubado fui roubado muitas vezes fui traído fui enganado faz parte da jornada da fé faz parte disso não estou reclamando porque eu sei que eu escolhi quando eu escolhi o caminho estreito eu acertei os cravos eu acertei a cruz eu sei disso mas não há preço que pague se ser chamado de amigo de Deus você andar na terra como cidadãos do céu você vai gozar de uma paz que transcende o entendimento uma paz que só Deus pode te dar mesmo quando você olha assim a sua volta e agora o que eu vou fazer agora tem um outro gato vindo na minha casa já tem quatro gatos tem um gato que o vizinho foi embora largou o gato o gato veio para minha casa vem lá faz uma boquinha come bebe vai embora minhas cachorras na taca meus gatos olham eu falei agora como é que eu vou sustentar mais um gato então estou pedindo a Deus direção ou manda o anjo levar o gato para algum lugar ou então levanta alguém para vir cuidar do gato porque cinco gatos em casa é difícil é ração é vacina é muita coisa meus gatos comem porque eles são tudo pandinhas da luz estão todos fofinhos assim gordinhos a gente postou umas fotos deles então aquela paz o senhor sabe todas as coisas não tem problema se for da tua se é plano teu vai ficar mais um se não é não é você vai aprender a descansar e fazer umas pequenas coisas eu comprei estou com um carro muito antigo meu carro do carro 2004 quebra toda hora toda hora está quebrando então você conserta uma coisa quebra outra quebra outra para chegar hoje aqui foi aquele negócio anda, para anda, para então você para esfria o motor espera um pouquinho abando mas está andando então Deus vai até aquela paz vai ter o tempo de Deus para todas as coisas essa paz que Jesus dá uma paz que transcende o entendimento e houve uma ocasião que Deus me falou você vai ser roubada mas eu quero que você vá porque você está indo por amor a mim e amor ao meu povo então eu já sabia que eu ia lidar com uma liderança corrupta que roubou roubou bastante mas eu fiquei muito chateado porque eu não acreditei que aquilo pudesse acontecer mas aconteceu aconteceu e foi muito triste para mim foi muito decepcionante porque me deixou com uma dívida enorme mas naquele momento Deus abriu minha visão e eu vi um anjo ali que olhou para mim eu pensei que ele fosse fazer uma mensagem de conforto vai ficar calmo Daniel o dinheiro está na conta tranquilo mas não, não foi isso só olhou só olhou mas aquele olhar eu dizia Daniel eu não posso entender mas eu estou com você eu estou junto com você você não está sozinho não está sozinho então é bem isso e quando meu filho nasceu quantas pessoas falaram para mim e aí Daniel está vendo lá ah você é missionário mal tem grana para você agora vai para o filho do mundo coitado dessa criança está lascado na vida nunca faltou nada para o meu filho vai completar 10 aninhos no mês que vem nunca faltou nada para ele pessoas que eu nunca conheci na vida fizeram um chá de beber para ele lá em Londrina se reuniram e fizeram mandaram um caminhão para a minha casa um caminhãozinho mesmo literal falando um monte de coisa carrinho berço cama tudo ganhou tudo é fralda para três anos um monte de coisa então quantas coisas Deus foi cuidando às vezes você fica aquela coisa entrega para Deus entrega para Deus porque Deus toca ele movimenta ele dá ordem aos seus anjos as pessoas falaram olha Daniel nós tivemos uma visão e um anjo falou para a gente que ia ser um instrumento para abençoar e nunca faltou nada então os anjos estão aí para te guardar para te proteger fizeram justiça com os órgãos com o Taulesco como eu citei com vocês muitas vezes então Deus deu algumas experiências para nós muito especiais com os anjos de Deus experiências que eu tenho uma gratidão muito grande ao Deus por ter tido o privilégio de poder ser participante desse mover de Deus e saber que você está na direção certa muitas vezes você pode estar caminhando Senhor sabe o que eu estou fazendo a tua vontade será que eu estou no centro a tua vontade eu estou fazendo certo eu estou te agradando porque o filho o desejo do filho é agradar o coração do pai não é? então o meu filho eu nunca precisei ele tem essas técnicas hoje tem um pouco de castigo outros falam que tem que bater avar eu nunca precisei fazer nada disso sempre conversei com o meu filho sempre tivemos um canal muito aberto de conversa às vezes ele faz umas perguntas aquelas perguntas de criança que eu queria para responder e eu peguei então eu sempre converso com ele se ele vê que eu fiquei abatido chateado com alguma coisa aquilo eu já chateia ele papai você está triste porque você está triste eu não vou fazer de novo eu vou arrumar meus brinquedos eu vou ajeitar aquilo ali então simplesmente o olhar faz a diferença então o filho quer sempre agradar o pai então quando você anda na terra que prazer maior que você tem em agradar a Deus é maior prazer em agradar a Deus Deus olhar para você olhar para mim e dizer olha valeu a pena valeu a pena os escravos os açoites valeu a pena tudo o que eu passei porque você é meu filho você é minha filha tem me honrado tem me abençoado com a sua vida então isso é um privilégio tremendo que nós temos então que pensam que é isso é uma honra nós temos isso então quantas vezes Deus pode mandar um anjo trazer uma palavra de incentivo para você você está no caminho quantas vezes eu precisei disso Senhor estou fazendo a coisa certa não quero sair da sua vontade eu posso cometer vários erros eu sou humano eu sou passivo de errar mas eu vou procurar errar menos então oro jejuo todos os dias oro todas as manhãs das seis a sete oro pelos pedidos que vocês apresentam para mim e a noite eu tenho meu culto familiar isso é importante para manter em pé pelo menos uma vez por mês eu faço um jejum debaixo de uma direção de Deus não faço isso mecanicamente para fazer rituais Deus abomina rituais Deus não quer rituais Ele quer abençoar a sua vida mas tem que orar e vigiar sem cessar todos os dias dia após dia eu não desisto sabe que os anjos estão com você e muitas vezes Deus usou anjos para falar comigo Daniel segue esse caminho é essa direção que Deus tem para você isso traz um conforto traz uma paz traz uma alegria que transcende o nosso entendimento que as vezes a gente espera ouvir de homens e as vezes não vai vir dos homens as vezes Deus vai falar ao seu coração através do louvor vai falar ao seu coração através de uma leitura da palavra vai falar ao seu coração quando um anjo do Senhor pode aparecer e te dar um recado você está no caminho certo como disse para Gideão o Senhor é contigo homem valoroso como disse para Daniel também e eu quero abençoar vocês de uma forma especial algo descrito em Gênesis 48 de 15 e 16 foi a bênção que José recebeu e abençoou a José e disse o Deus cuja presença andava os meus pais Abraão e Isaac o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia o anjo que me livrou de todo mal abençoa esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaac e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra ou seja seja ramos frutíferos para onde quer que você for essa foi a bênção que José recebeu essa foi a bênção que um dia Deus usou uma pessoa para ser um canal nas mãos de Deus para me entregar essa palavra no dia que eu me casei ele falou Daniel você vai passar por vales estreitos mas o anjo do Senhor vai estar sempre com você que você possa ser ramos frutíferos um conselho que eu recebi do Zid que eu nunca mais vou esquecer Daniel conserve a humildade no coração o dia que você achar que alguma coisa acabou Daniel acabou não deixa entrar isso no coração não deixa nada que venha tentar afagar o seu ego dominar você agrade a Deus tudo o que você fizer precisa agradar a Ele e o Zid falou algo muito tempo atrás que hoje eu vejo com muita clareza Daniel o que agrada a Deus nem sempre agrada os homens e o discurso que Deus vai colocar nos teus lábios é para poucos é para o exército de Gideão não é para as multidões mas esses poucos vão fazer diferença para muitos Jesus escolheu doze um traiu ficaram só onze aqueles onze trouxeram a palavra de vida depois eu e o Paulo mas inicialmente os onze trouxeram uma palavra de vida que ecoa até os nossos dias foram capazes de dar a vida por Jesus porque aqueles foram os escolhidos que você possa ser querido um escolhido de Deus nesse tempo possa ser usado pelo Senhor como um instrumento de bênção em qualquer lugar que você for onde você andar que as pessoas possam olhar para você e dizer olha esse homem é diferente essa mulher é diferente tem um brilho diferente nesses olhos tem um sorriso diferente nesses lábios tem uma força eu não sei de onde vem vem dele vem dele quem está batido aqui hoje levanta a mão seja sincero ok vamos orar fecha seus olhos fecha seus olhos e fecha sua cabeça orar por todos Senhor Deus e Pai interceda o Senhor por cada vida aqui presente em especial Deus por esses que estão abatidos hoje aqui que estão feridos que estão sangrando Senhor que precisam Deus de um abraço de Pai que precisam Senhor de uma palavra de fortalecimento que precisam Deus de mãos estendidas ó Pai em nome de Jesus abraça teus filhos Pai cada vida aqui presente Senhor é carvalho de justiça plantado por ti cada vida aqui Senhor que respira que tem um coração que bate que pulsa é vaso de honra para ti Jesus que nós possamos Pai amado caminhar por essa terra como cidadãos dos céus fazendo diferença não importa as ciladas que o diabo tem preparado para minha vida não importa que eu esteja no centro da tua vontade que estando no centro da tua vontade eu estou protegido só ali eu sou mais que vencedor só quando eu agrado o teu coração eu recebo a força além da minha força eu me torno forte naquilo que eu sou fraco só Pai quando eu agrado o teu coração eu faço todo o inferno tremer ó Senhor Deus e Pai abençoa nossas vidas nos coloca em pé diante do Senhor Senhor nós nos posicionamos agora Jesus em pé diante de ti Jesus mostrando a todo mundo espiritual Satanás eu continuo em pé você não me derrubou eu continuo em pé porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar nada de importante vai me faltar não vai faltar o pão sobre a minha mesa não vai faltar o leite pro meu filho não vai faltar nem a ração pros meus bichinhos eu estou em pé Satanás porque nada vai me separar do amor de Deus não vai ser as perseguições não serão os perigos não serão os ataques abatido sim muitas vezes derrotado não porque o Senhor é comigo por onde quer que eu ande eu sou bendito ao entrar e bendito ao sair onde pisa uma planta dos meus pés é terra santa porque o Senhor é comigo e o anjo do Senhor anda à minha frente abrindo o caminho quebrando todas as ciladas do diabo e o anjo do Senhor está atrás guardando a minha retaguarda protegendo os meus pás que o anjo do Senhor tem caminhado aos nossos lados nos protegendo nos livrando quantas vezes nos dando palavras de fortalecimento que o Senhor seja contigo homem valoroso que o Senhor seja contigo homem precioso pra mim mulher valorosa mulher virtuosa ó Pai em nome de Jesus que os teus anjos Senhor possam ter prazer em acampar ao nosso redor que nós possamos Deus ser vasos de honra nessa terra que possamos Jesus exalar o perfume de Cristo por onde quer que andemos Senhor que teu Espírito Santo nos ajude nos dê força enxugue as nossas lágrimas cure as nossas feridas fortaleça Pai os nossos passos nos coloca Senhor firmes na tua rocha Deus em nome de Jesus na tua rocha que nós queremos Senhor estar firmes Pai eu clamo a ti Senhor que o Senhor dos Exércitos seja com cada uma dessas vidas aqui presentes que o Senhor esteja trazendo Deus uma bênção especial hoje nesse início de ano ó Pai que nesses primeiros dias do ano nós possamos Deus iniciar uma jornada diferente quantos planos nós fazemos no começo do ano que o nosso plano maior Senhor seja nesse ano Senhor eu quero te agradar nesse ano Senhor eu quero o seu instrumento nas tuas mãos para ser um abençoador nesse ano Senhor eu quero conhecer mais de ti eu quero ler mais a tua palavra eu quero te adorar mais reclamar menos eu quero te agradecer mais e pedir menos eu quero Senhor somar contigo Deus eu quero Pai amado o seu instrumento nas tuas mãos para dividir os fardos dos meus irmãos que estão cansados abatidos que nós possamos Deus caminhar nessa terra como igreja santa Deus como igreja Pai que faz diferença que reluzca e resplandece a tua luz Pai em nome de Jesus que esse ano Senhor seja um ano de vitória em nossas vidas que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer sobre ti um semblante de paz que o Senhor te dê hoje aquela paz que transcende o entendimento do mundo aquela paz que o mundo não compreende que você receba essa paz hoje receba esse renovo hoje das suas forças que o Senhor te dê a alegria dele que a alegria no Senhor é tua força que o Senhor te dê essa alegria de servir ao reino traga de volta para cada vida que presente Senhor aquela alegria de criança nos faça pequeno Senhor nos faça pequeno como as crianças porque é delas o teu reino não permita Senhor que a nossa mente racional venha eclipsar Deus o teu poder em nossas vidas que nós possamos ter a humildade das crianças a alegria das crianças a simplicidade das crianças sempre em nossos corações Pai em nome de Jesus obrigado Senhor obrigado por cada vida aqui presente obrigado por esse início de ano pelas conquistas que o Senhor vai nos dar pelos desafios pelas lutas que vamos travar que vai fortalecer a nossa fé vai lapidar o nosso caráter em nome de Jesus nós louvamos e te agradecemos Pai amém Senhor amém Jesus é pra onde esse Deus